Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam bem, com muita saúde, muita alegria, muito entusiasmo, muita força para vencer as coisas difíceis, porque sempre nós vamos ter, meninos, sempre nós vamos enfrentar momentos difíceis. Mas se nós estivermos fortes, nós conseguiremos. Então, o que é importante? Ter força. E a força vem de onde? Vem de uma vida com fé. A fé nos dá força para vencer qualquer situação. Então, agora, nós estamos em casa, não podemos sair, ainda estamos longe da escola, ainda não podemos ir para a escola. De certa forma, é uma coisa que nos deixa triste, mas nós vamos vencer, porque nós temos força, nós temos fé, nós acreditamos. Então, quando nós acreditamos, nós conseguimos. Então, espero que vocês estejam aí animados, com fé, acreditando, que logo, logo nós vamos estar juntos. Enquanto isso, nós vamos seguir com as nossas aulas. Hoje, nós vamos continuar o nosso assunto, né? De níveis de organização dos seres vivos. Mas antes, nós vamos corrigir o exercício que eu deixei para vocês, da página 266. Abram aí o livro e prestem atenção na correção, porque eu não coloquei as respostas no vídeo. Então, vocês fiquem atentos. Vou dar só a resposta e vocês vão conferir se está do jeito que vocês responderam. Página 266, primeira questão diz o seguinte, observe as dicas abaixo sobre as características dos três diferentes tipos de célula. A célula 1 apresenta parede celular. Que célula é que apresenta parede celular, meninos? A célula 2 apresenta organelas delimitadas por membranas. E a célula 3 é eucarionte e apresenta a mesma característica da célula 1, que é a parede celular, mas de composição diferente. Baseado nesses dados, classifica as células acima em bacteriana, vegetal, animal. A célula 1 é o que, meninos? Bacteriana. A 2, animal. A 3, vegetal. Ok? Letra B. Cite outras características de cada uma das células identificadas. Na célula 1, que outra característica você pode colocar? Você pode colocar ausência, ou não tem, o núcleo delimitado. Lembra que eu falei que o núcleo da célula bacteriana está disperso? Então, aí é outra característica, certo? Na 2, você pode colocar presença de núcleo delimitado. É o contrário da 1, né? E na 3, você pode acrescentar a presença de vacúolo nas células vegetais, né? Nas células vegetais, de plastos, como os cloroplastos. Ok? Segunda questão, diferencie célula procarionte de célula eucarionte. Gente, não esqueça. A procarionte não tem o núcleo delimitado por uma membrana. Diferente da eucarionte que tem o núcleo delimitado por uma membrana. Essa é a diferença. Terceira. Utilize as palavras do quadracequi para completar as frases referente ao ciclo de vida dos seres vivos corretamente. É possível que nem todas as palavras sejam utilizadas. Então, vamos lá. Letra A. A primeira etapa do ciclo de vida de um ser vivo é o nascimento. E a última, gente, é a morte, né? Tá muito fácil essa. B. Na reprodução assexuada, não há participação dos gametas. Na reprodução sexuada, as células reprodutoras masculinas e femininas, que são denominadas gametas, se unem para formar o ziguplo. E na D, chamamos de ciclo de vida, porque os filhotes deverão seguir as mesmas etapas vividas por seus pais. Ok? Quarta questão, pede para você observar uma figura que mostra a reação dos olhos de duas pessoas em ambiente diferente. Observem a pupila, gente. Na primeira figura, a pessoa está com a pupila bem dilatada. A pupila é essa parte preta do olho. Olha o tamanho da parte preta do olho dessa primeira imagem. Na segunda, a pupila, ela já não está dilatada. Ela diminuiu. Então, o que nós vamos observar, gente? Na primeira, uma das pessoas permaneceu em um ambiente com pouca luminosidade. Em resposta a essa condição, a íris aumentou a abertura da pupila do olho. A outra pessoa permanece em um ambiente com maior luminosidade do que a do ambiente anterior. Com isso, a íris diminuiu a abertura da pupila do olho. Então, a pupila diminuiu. Então, diante disso, o que nós concluímos? Em um ambiente com pouca luminosidade, um ambiente escuro, a pupila dilata. Em um ambiente com maior luminosidade, a pupila diminuiu. Letra A. As situações apresentadas assim me apresentam uma característica dos seres vivos. Que característica é essa? Qual é, gente? Que os seres vivos respondem a estímulos do ambiente, viu? B. Qual o fator que causou a alteração? A luminosidade. C. Observando as situações assim, me sabendo que quanto menor o tamanho da pupila, menor a quantidade de luz que atinge o interior dos olhos, qual é a importância desse tipo de variação de tamanho da pupila, né? Por que que isso é importante? Por que que essa abertura, esse fechamento é importante? Bem, a importância do reflexo da mudança do tamanho da pupila, ela é importante para controlar a quantidade de luz que atinge o interior dos olhos, de acordo com as características do ambiente. Então, repetindo, é importante para o controle da quantidade de luz que atinge o interior dos olhos, de acordo com a característica do ambiente, ok? Letra D. Cite outra característica dos seres vivos. Vamos lá. O que nós estudamos além do estímulo, eles precisam ser formados por célula, possuem metabolismo e o ciclo de vida. Quinta questão é só para você completar os níveis de organização. Já tem célula. Aí, depois da célula, o que completaria a célula? Na letra A, gente, célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Então, letra A, tecido. Letra B, sistema. Eita, gente, são muitas questões. Vamos lá. Sexta questão. As fotografias abaixam para as informações sobre a população de papel. Então, o papel é fabricado de madeira de árvore com eucalipto. Ele vai explicar, né? História de eucalipto, bobina de papel. Desembaralha as letras, seguindo as setas. É utilizada na produção do papel. Você vai descobrir o nome da substância que é usada, que é a celulose. Letra A, celulose. Letra B, a substância identificada no índice A, que é a celulose, é encontrada nas paredes das células vegetais. Qual a importância da parede celular para os vegetais? Então, a parede celular é uma estrutura externa, a membrana celular, e ela auxilia na proteção e no suporte da célula vegetal. Ok? E na letra C, é mais pessoal, viu? Para você fazer uma reflexão sobre o que você tem que fazer, as suas práticas para evitar o uso, o grande uso dos recursos naturais na fabricação de papel. Ok, meninos. Esse 269 nós já fizemos. Ok? Então, vamos agora continuar o nosso conteúdo, como eu já havia começado na aula passada, nos níveis de organização. Nós vamos hoje falar dos sistemas e do organismo. não esquecendo a sequência, né? Célula, tecido, órgão. Vários órgãos vão formar o sistema. Então, o sistema é um grupo de órgãos que atua de maneira conjunta, desempenhando determinados papéis no corpo humano. Então, o nosso corpo, ele é formado por vários sistemas que estão interligados entre si. e interligados entre si, eles exercem um papel extremamente importante. Um sistema depende do outro. Eu coloquei aqui essas imagens, né? Mostra aqui, por exemplo, o sistema circulatório, que tem o coração, o sangue, as veias, certo? Aqui nós temos também o pulmão, os rins estão aqui atrás. Então, aqui nós temos o sistema digestório. Então, meninas, são vários sistemas. Sistema esquelético, sistema digestório, que eu mostrei agora, urinário, sistema nervoso, sistema genital, sistema endócrino, sistema linfático. Então, o nosso corpo, ele é formado por muitos sistemas. E todos são importantes. Não existe um menos importante do que o outro. E eles estão interligados. Um depende do outro. Por exemplo, no meu sistema respiratório, eu respiro, adquiro o oxigênio. Mas o oxigênio, ele precisa ser levado para as células. Ele é levado através do sistema circulatório. Então, vocês estão vendo um sistema dependendo do outro. Então, são vários sistemas no nosso corpo. Bem, esses sistemas, juntos, ligados, eles vão formar o organismo humano, que é essa máquina completa que nós temos, que é formada pelo conjunto de todos os sistemas. No entanto, um organismo pode ser constituído por uma única célula, sendo então chamado de unicelular. No caso das bactérias, que é um organismo mais simples, não é tão complexo. E é formado, as bactérias são formadas apenas por uma célula. E o organismo mais complexo, como o ser humano, que são formados por várias células. Bem, um organismo, quando ele se junta, que o organismo, a gente é, por exemplo, no ser humano, é o ser humano, um cachorro, é um cachorro, um lobo, é um lobo. Então, é uma espécie, é um ser vivo. Então, quando vários organismos se juntam, eles vão formar o que nós chamamos de população, que é um grupo de organismos da mesma espécie, que eles habitam em determinada área, em determinado período, com uma determinada característica. Então, vários lobos reunidos formam a população de lobo. Vários homens reunidos formam a população de homem. Ok? Bem, aí nós temos também, quando várias populações se reúnem, elas vão formar o que nós chamamos de comunidade, que é um conjunto de populações diferentes, que habitam em determinada área, em determinado tempo. Aí nós temos aí, como exemplo, uma comunidade de árvores, com uma comunidade de lobos, uma comunidade de cobra. Então, nós temos aí várias populações juntas, que formam uma comunidade. só recapitulando aqui para não confundir. Eu falei aqui população, comunidade junta. Então, vários organismos formam uma população. Várias populações formam uma comunidade, como nós estamos vendo aqui. População de lobo, população de árvores, população de cobra. Então, várias populações formam uma comunidade. E várias comunidades, como vocês estão vendo aí, juntas, vai formar o que nós chamamos de ecossistema. O que é ecossistema? É o conjunto formado por meio biótico, que são os elementos vivos, seres vivos, e abiótico, que é o elemento não vivo. Então, a interação desses dois elementos, o ser vivo e do elemento não vivo, nós chamamos de ecossistema. E, por último, nós temos a biosfera, que é o nome dado ao conjunto de todos os ecossistemas que existem na Terra. Ok, meninos? Então, seguindo aqui. Depois do organismo, nós temos a população. Depois da população, nós temos a comunidade. Depois da comunidade, nós temos os ecossistemas e vários ecossistemas, como o que nós chamamos de planeta, biosfera, né? Tudo que tem vida nesta Terra. Ok, meninos. Bem, hoje, nós encerramos essa parte, né? De níveis de organização. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem no grupo, no grupo de vocês, que nós vamos estar tirando essas dúvidas, tá certo? E aí, vamos estar fazendo as nossas atividades. Ok? Um cheiro, meninos, e até a nossa próxima aula. Tchau!